E aí pessoal, beleza? Você que não conhece, você está no canal Vinícius Tutoriais e hoje trazendo para vocês como você se tornar um testador beta do WhatsApp. Isso é muito interessante porque hoje saiu muita novidade legal no WhatsApp e eu vou trazer para vocês, mas antes você tem que se tornar um testador beta. O que é isso? Você sendo esse testador beta, toda vez que sair atualizações, novidades do WhatsApp, você vai receber de primeira mão lá na Play Store. Já sai para você lá atualizar direto, basta você entrar lá e sempre ver se saiu alguma coisa. Você sendo um usuário normal, não sai sempre atualizações. Então você sendo testador, você vai receber de primeira mão tudo que sai de novo no WhatsApp e vai poder estar testando. Então se vocês querem conferir essas novidades, fiquem ligados e assistam o vídeo aí então. E para você se tornar um desenvolvedor beta no WhatsApp, eu vou mostrar o jeito mais simples que eu acho de fazer isso. Você entra na Play Store e aqui você procura pelo WhatsApp aqui em cima. E ao entrar aqui, pessoal, vocês vão aqui no final da página, lá embaixo, e vai ter aqui, ó, seja um testador beta. Você aceita, participa e aqui você pode, se você não gostar, entrar novamente aqui e estar saindo se você não gostar. Você volta aqui em cima e ele vai te falar que vai levar algum tempinho, né, alguns minutos para você receber as atualizações. Então você espera um pouquinho, né, eu já estou voltando aqui para mostrar para vocês. Bom, pessoal, após passar alguns minutos aqui, pode ver que apareceu, ó, você é um testador beta desse app, que legal. Aí vai aparecer para você atualizar o aplicativo e ter as novas funções que só um testador tem, tá? Então você vai atualizar aqui, vai aguardar, ele está atualizando e eu vou mostrar a novidade que saiu hoje para vocês aí. E eu vou mostrar agora a novidade top que saiu, né, que é você entrar no WhatsApp, você vai entrar na câmera em um contato seu e aqui você já tem, ó, as suas fotos. Aqui se você segurar o botão, você vai começar a filmar e se você bater rápido, ele bate uma foto, ó, tá? E aqui nessa foto, você pode ver que logo acima tem várias coisas que você pode fazer agora, como você pode adicionar um filtro de cor, né, para deixar seu vídeo mais de uma cor vermelhada ou azul. Aqui temos texto, você pode também adicionar alguma coisa na sua foto que vai ficar bem bacana. Olha só que legal! E só no WhatsApp beta você tem essa novidade e várias outras que saem direto aí, tá? Se você gostou do vídeo, dê um joinha, é bem importante. Se você gostou muito, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos e valeu!